Tem uma lei federal sobre recicláveis, por exemplo, um computador, uma televisão, qualquer um outro produto. E normalmente quando estraga você fica sem saber o que fazer. Algumas pessoas jogam na frente de casa e o lixeiro leva e dá uma destinação. Tem o Idomeno que faz um trabalho autônomo sobre isso, ele recolhe. Eu vou falar com ele sobre isso para saber como é que surgiu essa iniciativa, Idomeno. Eu tinha uma empresa que trabalhava com informática e dentro disso, o que eu já vendia era sistemas. Então tudo onde tem sistema tem o hardware, que são os computadores e etc. E eu resolvi trabalhar com esse produto pessoal, sempre que é muito rápido a evolução dentro da informática. Aí eu comecei a recolher esse material e reciclando, desmontando, aos poucos recolocando esse material. Comecei um trabalho formiguinha, aí depois já começou a aumentar bastante. Passei por várias fases aí, que eu tenho 10 anos que eu tenho trabalhado com isso. E agora estou conseguindo uma boa parceria para poder incorporar tudo o que se tem de eletrônico mesmo. Então tudo que se tiver de eletrônico a gente recolhe. Tem um local que possa ser entregue ou você vai buscar, como é que faz? Eu faço das duas formas. Hoje, dependendo da demanda, está grande, eu estou tendo preferência pessoal me entregar. Porque é muito material que temos já para trabalhar em cima. E o local, nós estamos na Rua Ponta Porã, lá perto do Instituto Federal. É um local fácil de acesso. Rua Ponta Porã, 6791. É um local bem fácil para você chegar. Como é que você faz? Nem tudo tem uma destinação, mas e aí? Nem tudo pode ser reaproveitado. E aí? Na verdade, reaproveita 100%. É. Reaproveita em termos assim. O plástico vai para um lugar, o vidro vai para outro. Os componentes eletrônicos vão para outro lugar. Chega lá, aproveita 100%. Não reaproveitado, mas dá destinação mesmo. Para não ir para o lixão, para não ir para o aterro sanitário. Porque esse é o grande problema nosso hoje em termos de lixo. Então, tudo que nós temos aí, aproveita tudo. Não se joga nada fora. Com relação à procura, como é que tem sido para você? Tem aparecido bastante gente com... Foi boa ideia de se reaproveitar esse material. Realmente não jogar esse material no lixo. E bastante gente tem aceitado essa ideia e tem nos ajudado. Tem muita gente também que não sabe, como eu disse no começo. Nem sabe que destino dá para uma televisão que estraga, um computador que estraga. Tem bastante gente que vem quando a gente faz alguns anúncios, distribui uns folhetos pela cidade. O pessoal em casa mesmo, a gente vai lá, enche o carro só de material que tem nas casas. É televisão, rádio, ventilador, cartuchos de impressora, cartuchos de toner. Tudo que se vai na informática e tudo que se vai em fio. Tudo que se tem em fio, a gente recolhe. Você consegue recuperar alguma coisa. Mas o que se cria com relação a isso? Você inventa alguma coisa ou não? Não, na verdade eu não tenho trabalhado com isso. Porque eu não tenho de criação e eu sou fraco nessa parte. Eu só desmonto e dou a destinação. Não faço ainda a ideia. Eles têm de criar, criar peças para ser reaproveitado. Tem alguns colegas aí que já fazem isso. Mas é muito fraco a destinação. Se eu pego um computador, um impressor que pode ser aproveitado e quero vender isso, não se acha a colocação no mercado. Então é melhor desmontar tudo e vender como sucata. Bom, só reforçando então, o que é que o pessoal pode conversar contigo para te entregar, para que você possa reciclar? Qual o endereço de novo e o telefone? Rua Ponta Porã, 6791, Inu, Canaã 1, perto do Instituto Federal. E o telefone é 679985-7249. Rua Ponta Porã. Rua Ponta Porã, 6891, Inu, Canaã. Rua Ponta Porã. Rua Ponta Porã. Obrigado.